Uma investigação da Polícia Civil resultou em quatro pessoas presas, suspeitas de participação do latrocínio do motorista de aplicativo Brenner Eduardo de Souza Silva, ocorrido no dia 21 de agosto de 2021. O grupo preso tem envolvimento em diversos crimes cometidos em Sapezal, no Mato Grosso. Brenner era da cidade de Cacual. De acordo com o delegado Vitor Hugo Montenegro, a investigação teve início após o assalto contra um motorista de aplicativo em julho de 2021. Na ocasião, os criminosos renderam a mulher e a colocaram no porta-malas do veículo, usado pela mesma. Os criminosos roubaram várias peças do veículo, dinheiro e celulares. O crime aconteceu no dia 21 de agosto, antes da morte de Brenner. Na ocasião, Brenner, que era dono de um aplicativo, teria sido informado do assalto e, após saber da informação, teria ido atrás dos suspeitos, momento que foi surpreendido e morto pelos criminosos. Ainda de acordo com o delegado, três suspeitos foram presos em Sapezal e outro na cidade de Nova Olímpia, no Mato Grosso. Um dos suspeitos, identificado como Manuel, é proprietário de outro aplicativo de caronas, que seria concorrente de Brenner. Porém, de acordo com as investigações, não existe relação com uma disputa de mercado, e sim com um roubo que resultou na morte da vítima. Os presos foram encaminhados para a delegacia na condição de suspeitos e já tiveram os mandados de prisão provisória decretado pela justiça. Entre os presos estão três homens e uma mulher, que seria a esposa de Manuel. Agora as investigações continuam, até que os crimes sejam elucidados com maior clareza.